Alagoano, estou de volta aqui no Opinião na Rede falando assuntos relativos ao esporte, ao futebol de Alagoas e hoje vamos falar especificamente em relação ao time do CSA e o que o torcedor azulino pode esperar para a temporada 2017 antes disso, deixa eu convidar você a dar uma inscrição no canal a dar um like, a mandar sugestões, a interagir conosco, a comentar esse vídeo, esse vídeo comentário, para que a gente possa desenvolver cada dia mais o canal o CSA é um dos favoritos sim ao título alagoano em 2017 eu entendo que o time do CSA é mais forte, é mais qualificado tem mais opções do que teve no ano passado mas definitivamente isso não significa que o time vai ter aquele mesmo desempenho vai ter o mesmo encaixe, mesmo levando em consideração que a base azulina foi mantida de um ano para o outro e isso pode acontecer naturalmente os jogos treinos mostraram o CSA com dificuldades a forma que Canindé tem para montar a equipe ainda não encaixou ele perdeu no meio dessa trajetória dois jogadores que vinham desempenhando funções importantes e que vinham desenvolver do futebol o que ele gostava o que ele gosta de que o time é presente eu me refiro a Thiago Potiguar e Alex Henrique o Alex Henrique vai ser aquele meia como um falso 9 já que o Canindé não gosta muito de ter um atacante fixo um atacante referência dentro da área gosta de jogadores do meio para frente com muita movimentação sem guardar posições e com esse falso 9 então esses jogadores voltando melhora a condição do treinador já para esse início de temporada que será um início muito forte agora o CSA vai precisar mostrar aquele encaixe que teve no ano passado um encaixe que funcionou de uma maneira mais rápida que mostrou eficiência ao longo do campeonato mas que ao chegar na decisão não teve a mesma força mostrou os defeitos, foi travado na estratégia montada pelo técnico Mazola Júnior que deu bicampeonato ao CRB por isso o CSA espera ter aprendido as lições do ano passado para a temporada 2017 ter um time competitivo, um time que jogue e que agrade o torcedor com futebol apresentado mas essencialmente um time que possa ser vitorioso no momento decisivo o CSA está chegando a uma fase que o CRB há bem pouco tempo passou o CRB chegou a quase 10 anos sem conquistar títulos quando ele conquistou o primeiro dessa sequência de títulos que ele teve dois bicampeonatos intercalado aí com uma derrota para o Coruripe em cinco finais que chegou então o CSA está se aproximando de uma situação como essa já é o oitavo ano em que o CSA vai brigar para voltar a ter a hegemonia do futebol de Alagoas a conquistar um título então sem dúvida isto é um peso contra o time mas é necessário saber que o CSA tem potencial para buscar essa conquista o treinador é o mesmo a estrutura tática ela é semelhante as peças que o CSA tem são peças que podem trazer um diferencial para o time ao longo do campeonato de qualquer forma isso só vai ser tirado à prova com o time dentro de campo repito o que disse no começo entendo que o CSA está mais fortalecido pelo menos no aspecto das peças são peças que podem render mais que podem trazer mais para o time do que a que ele começou no ano passado se isso vai funcionar a bola rolando no próximo domingo vai mostrar mas o CSA também é um favorito para a conquista desse título em 2017 este foi mais um Opinião na Rede amanhã nós estaremos de volta aqui com outras informações com outros detalhes com outro debate espero contar de novo com a sua audiência com a sua participação um grande abraço até lá tchau galera